Olá, amante do terror. Você que está vendo esse vídeo já imaginou a sensação de ficar cego por alguns minutos? Realmente ter a sensação de abrir os olhos e continuar não vendo absolutamente nada? Pois é, bem-vindo ao nível 119 das Backrooms, Blind Torture. Aqui você além de ter a sensação de estar completamente cego, ainda vai passar por uma experiência aterrorizante, que se torna ainda pior pelo fato de você não conseguir ver nada. Bom, imagina o seguinte cenário. Você acorda deitado, não tendo mais nenhum sentido além da sua audição, olfato e provavelmente o paladar. O tato está distorcido e a visão inexistente. Você abre os olhos, mas tem a sensação de que eles estão fechados, porque não consegue ver nada além do escuro. Não sabe se eles estão realmente abertos ou não, mas acredite, eles estão. A privação sensorial é uma parte muito importante desse nível, porque sem ela, ele não faz o menor sentido. Bom, você está deitado em algum lugar que até então você não tem a menor ideia do que seja. Não sabe se está em uma cama ou uma tábua de madeira. Seus movimentos também estão privados. É como se você tivesse uma paralisia do sono, só que sem os seus sentidos, principalmente a visão. Você tenta falar ou gritar, mas a única coisa que sai da sua boca são sons estranhos e incompreensíveis. Não consegue se mexer, nem ver, nem falar. Mas relaxe, tem como piorar. Passando o tempo nessa situação terrível, você começa a ouvir barulhos estranhos vindos de alguma direção. Você não sabe de onde, mas sabe que está relativamente perto. Também não dá pra identificar que tipo de barulho é. É um som rápido e alto. Pode ser vários balões estourando, madeira estalando ou vidro quebrando. Esse barulho distrai os seus pensamentos, assim fazendo com que você não consiga parar pra pensar em como sair daquela situação. A única coisa que você consegue sentir é pavor. E como se não fosse o suficiente, você começa a sentir olhos te encarando. Novamente não sabe de onde, mas sabe que está lá, se aproximando rápido. Cinco minutos se passam até agora, mas pra você é como se tivessem sido cinco horas. Não que isso faça muita diferença aqui, mas sentir que o tempo está passando muito mais devagar do que o normal continua sendo agoniante do mesmo jeito. A coisa ou a pessoa que estava te encarando enquanto chegava perto de você, agora parece estar na sua frente. Você sente uma inspiração perto do seu rosto. A coisa está cara a cara contigo. Embora você não consiga ver, sabe que com certeza está bem próximo. Como não sendo o suficiente, a coisa começa a tocar nos seus ombros, tórax e rosto. Te tateando como se estivesse te estudando. Estudando a sua estrutura corporal pra fazer sabe-se lá o que depois. Um arrepio percorre todo o seu corpo. E quando a coisa percebe, se afasta. Agora, você não sabe se está perto ou longe. Ela ainda pode estar te encarando. Ou pode estar sentada ao lado da cama. Ou pode estar num canto, em qualquer lugar ali, naquele espaço. Você fica sem ouvir absolutamente nada por mais ou menos um minuto. Só um puro silêncio perturbador. E a sensação de um perigo iminente é inevitável. Você só sente que a qualquer momento, algo vai vir te atacar sem você ter nem como se defender. Você se questiona se tem outros perto. Talvez você esteja em algum tipo de sala, onde tem outras pessoas na mesma situação estranha. Se tiver, será que elas estão vivas? Ou a coisa que veio até você as matou a essa altura? Já não importa. Tendo outros ou não, a situação não acabava. Depois de um tempo, a coisa chegou perto novamente. Você sente de novo a respiração pesada no seu rosto por mais ou menos 10 segundos. E depois desses 10 segundos, uma dor escrociante percorre todo o seu corpo. A dor faz com que você feche os olhos com toda a força. E de um momento para o outro, ela para. Abrindo os olhos, você vai perceber que está em algum nível aleatório. Este nível é um mistério para muitos, mesmo para os mais conhecedores desses assuntos. Aqueles que sobreviveram descreveram o nível como uma tortura com os olhos vendados. Entradas. Você não lembra exatamente como parou aqui. Você só se lembra que em algum ponto dormiu e acordou neste nível. E se eu entrei aqui diretamente das front rooms? Talvez isso sequer seja um nível. Talvez você sequer esteja nas back rooms. Afinal, como você iria saber? Você não vê nada. Você não tem a habilidade de ver o que está te rodeando e onde você está. Saídas. Em algum ponto, você finalmente conseguiu cair no sono. Você se sente melhor. Se sente mais feliz e mais aliviado por ter saído de lá. Até você abrir os olhos de novo e se encontrar no nível zero. Você esperou por um longo tempo e finalmente viu uma luz do sol. Agora, você pode entender onde está. Está no seu quarto. Onde você caiu no sono durante a noite passada e acordou neste inferno. Não é isso. É só uma alucinação. Você não está na sua casa. Está simplesmente em uma outra dimensão. Onde as leis da física não existem. Onde todo lugar é chamado de nível. E cada um desses níveis é assombrado por criaturas assustadoras. Que mal podem esperar para te caçar e te fatiar em pedacinhos. Esse lugar é chamado de The Backrooms.